Na sua rua possui uma lombada irregular, literalmente um quebra-molas? Ou por acaso você conhece algum local que tem uma faixa de pedestres que está tão apagada que ninguém mais respeita? No trânsito, todos nós temos muitos deveres, mas temos também direitos. No vídeo de hoje, mostro como exercê-los. Olá, eu sou o Professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito do YouTube Brasil. Os exemplos que eu dei no início do vídeo é apenas uma pequena parte de tudo que nós podemos encontrar de errado, e pior, às vezes errado, feito pelos próprios órgãos de trânsito. Porém, existem muitos órgãos de trânsito que possuem competências e atribuições diferentes de outros órgãos de trânsito. Para que nós possamos exercer nossos direitos, precisamos entender claramente o papel de cada órgão para não reclamar no lugar errado. Recentemente, num protesto aqui em Pernambuco, na BR-101, as pessoas pediam o desligamento das lombadas eletrônicas no período da madrugada. O curioso é que as pessoas, incluindo um dos repórteres, falavam da necessidade do Detran responder a essa demanda. É curioso porque a rodovia federal não é de competência dos Detrans. É a mesma coisa que, por exemplo, você ir num órgão municipal tentar tirar sua carteira de habilitação. Essa é uma atribuição que é do Detran. Se a fiscalização é numa rodovia federal, automaticamente a responsabilidade é do DENIT. Então, nós temos órgãos federais, estaduais e municipais e, mesmo assim, a cada um cabem atribuições distintas. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que eu preciso conhecer quais os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, saber as esferas de competência e quais são as suas circunscrições, que são as áreas de abrangência. Caso queira saber o que diz a lei sobre a possibilidade ou não do desligamento de radares e lombadas eletrônicas, no final do vídeo, vou deixar aqui ao lado do meu rosto um vídeo que eu explico exatamente este funcionamento. Uma vez munido desta informação, de qual o problema e qual o órgão ou entidade competente para resolvê-lo, a gente vai para o Código de Trânsito Brasileiro, onde tem um capítulo exclusivo chamado Do Cidadão. Ele só tem dois artigos, mas eles são muito importantes para que você possa, como eu falei na abertura, exercer os seus direitos. O artigo 72 diz o seguinte. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Esse é um direito, como visto na letra da lei, não só do cidadão, mas de qualquer entidade civil organizada, mas deve ser encaminhada por escrito, ainda que seja por e-mail ou por qualquer forma que aquele órgão tenha dado publicidade. Qualquer forma que o órgão diz, entre em contato conosco e que possa ser feito de forma escrita, será válida a sua solicitação. Ainda assim, eu recomendo que o entregue pessoalmente no órgão, sempre que possível, para que você possa ter algum tipo de protocolo físico. Uma vez protocolado, como ficará a resposta do órgão? Está lá no artigo seguinte, artigo 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Neste caso, o Código de Trânsito afirma que os órgãos precisam responder se sim, quando vão fazer, e se não, o porquê não irão fazer. Mas, de certa forma, deixou em aberto o que seriam prazos mínimos. É importante que a gente saiba que, desde 2011, nós já temos a Lei de Acesso à Informação. E este artigo, ainda que tenha sido redigido anteriormente, porque o Código é de 98, ele está em consonância com a Lei de Acesso à Informação. E nela fica expresso que a informação deve ser dada de forma imediata, mas quando isso não for possível, que seja feita num período de até 20 dias. Caso não seja possível, nesse período de 20 dias, de forma justificada, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. Inclusive, também será dever do órgão informar quando aquela solicitação foi feita de forma equivocada. Por exemplo, mandar para o DETRAN uma solicitação relacionada a uma rodovia federal, como no exemplo que eu tinha dado anteriormente. Neste caso, o órgão deve dizer ao requerente para qual órgão ele deve enviar a solicitação. Uma outra coisa interessante, no vídeo que eu fiz sobre as lombadas irregulares, inclusive, se você quiser assistir, também vou deixar aqui do lado do meu rosto, porque a maioria das lombadas são, sim, irregulares, uma pessoa me fez a seguinte pergunta. Se houver um acidente de moto pelo motivo da lombada, a prefeitura responde por danos materiais e corporais? A resposta é sim, não apenas as prefeituras. Qualquer órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito, dentro das suas competências e atribuições e na sua circunscrição, vão responder por isso. E é muito simples encontrar o dispositivo legal. Parágrafo 3º, lá no primeiro artigo do Código de Trânsito. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido relevante. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.